Olá Pedro, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Bom, eu estou pedindo que os alunos, além da sua correção, vejam também, assistam também, a correção do aluno Felipe, que é o de matrícula 005. E enviem a sequência numérica, tanto sua quanto a dele. A cada semana eu vou mudar o aluno e vou pedir que todos os outros assistam a correção dele também. Bom, a correção do E3 vai do modo 35 ao 75. Então vamos começar com você anotando o número 7. E eu indo aqui para o modo 35, que é esse. Que não deveria ser um modo do tipo Gantt. Então, o que eu vou fazer? View, More Views, criar novo. Não, não vou criar novo não. 35, vou editar, primeiro copiar esse nome, para não precisar escrever de novo. Depois eu vou incluir o monto de X e tirar ele do menu. Ok. Agora eu crio um novo, simples. Ctrl V, do tipo Task Sheet, com a tabela. Trinta e cinco, sem grupo, não, com grupo. Grupo, trinta e cinco. Cadê o grupo trinta e cinco? Deve ser a estrutura Word. E filtro, todos os filtros aparecendo no menu. Todos os filtros não, é todas as atividades. Aplicando, vejo que a parte do antes sumiu. Nós ficamos aqui com o que nós deveríamos ver. Esse grupo que você criou, que usa a estrutura Org, na verdade ele se chama, tem o mesmo nome do modo que ele é apresentado. Mudando aqui a cor, eu sempre mudo. Não está errado, é amarelo, eu só gosto de azul. Então, esse preenchimento da estrutura Org, você fez no modo 15, se era mais simples que você voltasse aqui. E incluiu aqui, do ponto direito, Customize Fields. Nós temos uma estrutura Org. Aqui no Lookup você incluiu três níveis de caractere. E aqui fez a formatação da sua estrutura organizacional identada aqui. De acordo com a sua empresa. Essas informações você deveria ter marcado ao contrário. Certo? Permitir somente o último nível ser selecionado. E permitir, e não permitir, né, ao não selecionar, que itens adicionais sejam inseridos. Bom, fechar. Ok? Você não incluiu para os marcos. Mas deveria ter incluído para os produtos. Certo? Então tem coisa faltando aqui. 35. Estamos apresentando dessa forma, parecido com o 25, né? Só que fica com um nível só, já que é só um campo estrutura Org. Diferente do 25. Ah, você não preencheu. Aqui no 15, deveria ter preenchido também para o nível Org 1, 2 e 3. Que você inclusive desapareceu com eles. Mas tem campos tipo texto aqui em nível Org 1, 2 e 3. Certo? Você tem que fazer esse preenchimento também do campo texto. Certo? Não vou nem deletar, vou deixar aqui. Partindo para o modo seguinte. 45, né, o modo combinado. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiro na tabela, depois no modo de cima, depois no modo combinado. Então, tabela, mais tabelas, 45, editar. Você tem ID, ou ID, o NIC ID. Texto 27, você deveria ter renomeado e não colocado um título. Certo? Aqui. Eu vou copiar isso. ID de novo, não. Outline Number. Não é Outline Number, é WBS. Predcessor, Name, Sucessor. Flag 16, deveria ter renomeado. Para pacote de trabalho. Type for driving, contact milestone in summary. Ok. Close. Eu venho aqui em Tools, Customize, Fields. Vou pegar o campo texto, acho que é texto 17, para fugir da memória. Editar, texto 27. Então, Tools, Customize, Fields, 27. Vou renomear para código da atividade. Ok? Aqui o flag 16, pacote de trabalho, também deveria ter feito isso. Então, Customize, Fields, renomear para pacote de trabalho. A diferença de renomear e colocar título, que o título vale somente para a tabela vigente. Para a tabela que você está colocando o título. Já quando você renomeia para o projeto todo. E aqui, posso tirar esse título aqui. Pronto, ok. Bom, vendo agora o seu modo, More Views. Nós temos 45 asterisco, que não aparece no menu. E nós temos o 45, que é o modo combinado. Na parte de cima, o 45 asterisco. Embaixo, o Task Name Form. Então, o primeiro modo combinado do nosso curso. O Task Name Form, você selecionou corretamente o campo tipo Note, aqui. Muito bem. Então, será apresentado na parte de baixo, o dicionário da sua EAP, mais atividades. Você passando as linhas aqui na parte de cima, então será embaixo o dicionário que você tenha criado. Então, vamos dar uma olhada se você criou algum. Então, nós temos aqui, por exemplo, informações. Nós temos, em alguns outros elementos, também texto digitado aqui embaixo. Poderia incluir aqui no dicionário da EAP, mais atividades. Objetivo, descrição, premissas, restrições, estimativa de recursos, ou... Enfim, é o detalhamento dessa atividade, desse elemento da EAP, mais profundo. Vou tirar essa parte de baixo. E verificar aqui os elementos dessa tabela. Bom, os quatro primeiros itens são identificadores. no seu projeto, né, nós já falamos do ID e do DABEST. O unique ID, ele é, na verdade, a ordem de criação da linha. Então, eu sei que essa linha aqui foi a 27ª, eu sei que essa aqui foi a 80ª linha que você criou. E o nome único, ele é pertinente, porque esses números nunca se repetem. Bom, e com essa atividade no campo texto, você pode criar o seu próprio identificador pra essa linha. Falar da formatação gráfica. Você pode selecionar texto e mudar o tipo de fonte, tirar de negrito, colocar pra um lado ou pro outro, como nós fazemos nas outras aplicações do Office. E no Project, nós podemos ainda, em Formate Textiles, fazer o que você fez, que é selecionar um tipo, por exemplo, atividades não críticas, e colocar, não, não foi o que você fez, mas colocar azul e regular. Ok. Mas deve ter vindo aqui, se selecionado cada uma dessas coisas. E, pintado, né, de forma padrão. Eu vou tentar, deixa eu fazer isso, nem sempre é possível. Então, selecionei todo mundo, Formate, Fonte, Cor, Automático. Vamos ver se isso funciona. Agora, Formate Textiles, Atividades Críticas, Azul, aí como eu posso ver, não deu. Eu vou fazer um outro modo, pra você ver como faz, um outro modo que não tenha sido formatado, né. Pronto, aqui. Formate Textiles, vou pedir que todas as atividades críticas, fiquem em azul, todas as atividades não críticas, fiquem em azul, e todos os marcos, fiquem em azul, petróleo e itálico. E você vê que ficam dessa forma todos eles, inclusive novas atividades que eu criei, e novos marcos que eu criei, também. Ok. Então, se quiser, pode fazer um modo 45, outro modo 45, pra fazer essa formatação. Porque, uma vez formatado pelo formate Fonte, fica complicado fazer pelo Textiles, não segue um padrão muito lógico, não. Bom, aqui, no flag, você disse o que é, ou não é a pacote de trabalho, então, calcular, aqui nós não temos atividade, então, não faz sentido falar com a pacote de trabalho, por enquanto. Material de construção, sim, é a pacote de trabalho. Pesquisar, comprar, fazer, aprovar, receber, instalar o pacote de trabalho. Lembrando que o pacote de trabalho é a última linha summary, antes das atividades. Ele é a última subdivisão summary. A reforma não é, dentro dela existem outros pacotes. Estelações não, parece que você fez aqui corretamente, essa verificação. Tem dois pacotes de trabalho, vou deletar um. Líder de esforço, todo mundo não, somente um sim. Por que, faltou aqui, tipo. Type. FixedDuration. Com, pelo menos, um FixedUnit e um FixedOne. Muito bem. Responsável, todo mundo tem responsável, menos os marcos. Não, faltou o projeto, por exemplo. No gerenciamento, também falta. Certo, isso deve incluir responsáveis aqui. Coluna Marco, diz o que é ou não marco, sendo possível ainda mudar. Coluna Produto, diz o que é ou não é produto. Falando aqui, seus predecessores e sucessores, nós precisamos ver se todos os elementos da sua app mais atividade, que não são summary, possuem predecessores e sucessores. Então, vou incluir um auto-filtro aqui, escolher a opção vazio e ver que somente o início do projeto e os elementos do gerenciamento do projeto não possuem predecessores. Então, para que os elementos do gerenciamento não fiquem sem predecessores, eu vou colocar 2 para todo mundo aqui, que é o início do projeto. E, se o sucessor é a mesma coisa, eu vejo que todo mundo, não, só o término do projeto não tem predecessor, que é ID 101. Então, 101, 101 para todo mundo. Assim. Agora, todos os elementos possuem. Vamos ver agora se as linhas de produto não possuem. Então, escolha o sim, eu vejo que você não possui predecessores nem sucessores para os produtos. E é isso mesmo. Começa a todo mundo, tiro o auto-filtro. Você criou, além disso, relações diferentes da relação padrão. Nós temos aqui Start to Start. Nós temos... Eu só vejo aqui Start to Start. Mas, além disso, dando um duplo clique aqui, um jeito de sequenciar, é vindo no predecessor. Nós temos, como você pode ver, 4 tipos de sequenciamento. Então, você pode escolher todos eles e ver como é que isso funciona. Nós temos ainda retardos e antecipações. A atividade, para começar, precisa do término da outra mais um dia, mais dois dias. Isso seria, no caso, um retardo. Você pode fazer o sequenciamento daquele jeito, vindo na aba pelos assessores, incluindo aqui o ID, código de sequenciamento, mais o retardo, menos a antecipação. E ainda selecionar uma coisa, selecionar outra, e vir na correntinha, que ele clica, ou, passando Ctrl F2, que ele crie uma relação do tipo término para início. Tá certo? Bem, anote aí, por favor, o número 40. Esse número aqui. Partindo para o seu diagrama de rede, aqui nós pedimos que você viesse em Box Styles, clicando com o botão direito, ou vindo aqui em Format, Box Styles, e criasse um template. Template de atividade do projeto, que apresenta name, WBS, nível org3, e responsável, Contact. Aqui você incluir o rótulo, para ficar mais claro. Eu incluiria, não no WBS, porque é bem, é bem, explícito, aqui, mas no responsável. Eu colocaria aqui um, Resp, porque senão ficaria só o nome da pessoa jogada, sem saber o que, o que é. Então, o número de colunas, pode deixar, dois. Ok, Close. Se incluiu para críticas e não críticas. Se dá um zoom aqui, nós temos uma informação desse tipo. Legal. O modo seguinte, de criar um PDM, além de criar um template, diferente, no caso aqui, ID, name, Lstart, finish, 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 finish. Ah, esses campos são de melhor, na aula 4, na aula 5, se eu não me engano. Foi criado corretamente o template. Incluiu para críticas e não críticas. Além disso, você deveria ter vindo aqui em Layouts, também com o botão direito, ou Format, Layouts, e desmarcado o Show Summary Task, que é o que você fez. Diagrama de precedência, PDM, ele apresenta somente as coisas sequenciáveis no seu projeto. Então, não faz sentido, você apresentar aqui, as Summaries. Ok? O modo seguinte, que é o 65, ele apresenta essas estruturas que nós estávamos vendo, só que separado quanto a nível organizacional, nós pedimos que você apertar aqui, Hide Fields, assim, Hide Fields, onde apresenta somente o ID, e deixando o mouse em cima, você pode ver as informações que achar necessário. Dessa forma, você pode ver o fluxo do seu projeto. Vem pra cá, depois pra lá, e assim, sucessivamente. muito bem, vou pedir que você anote aí agora o número 63, e indo para o seu último modo, PW, ah, tá um N aqui, depois você edita isso pra ficar M, que aí fica ele na forma, na ordem certa. Aqui, More Views, 05, edito, isso aqui é um M, maiúsculo. Agora ele é o primeiro da lista. Bom, indo para o último da lista, ele é também um modo Compost, e na parte de baixo nós temos o Relationship Diagram, que é um diagrama que mostra os predecessores, sucessores, o tipo de ligação entre eles, e possíveis retardos e antecipações. Eu vou incluir aqui, por exemplo, do tipo Finish to Finish, com mais 5 dias. E nós podemos ver aqui, o predecessor, o sucessor, o tipo de ligação, aqui no caso Finish to Start, aqui, Start to Start, eu pensei que eu tinha posto Finish to Finish. De qualquer forma, o tipo de ligação mais o retardo, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, qualquer dúvida ou comentário, por favor, entre em contato, nas diferentes formas que a gente tem. Skype, e-mail, Moodle, telefone, celular. Certo, até a próxima, correção, um abraço. Um abraço. E aí